Paro de cara e eu de cara Olha os desesperados Olha só os desesperados aqui Só os porcos sordos Família, Ravim, Brisco, Domingos Porcos sordos Porcos sordos Porcos sordos Porcos sordos Diretamente da Roça Montmorense interior do Brasil Ele é Potter Diretamente de Santo André Montmorense e Miami O Lucas é de Santo André Diretamente do ADC Palímpico Porcos sordos 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 Gente, o meu chinelo O alô pras vaca ali O vaca já afirma O canal que é bom aqui Canal que é bom? É 89.9 Não funciona aqui, gente São Paulo não funciona aqui Aida 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 Olha que homens Aida 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 Aida